E aí povo lindo desse YouTube, bora testar hoje novidades na área. Eu ia na verdade fazer como eu fazia com os últimos vídeos de pegar makes de marcas diferentes e juntar. Só que o que acontece é que quase todos os produtos que essa marca aqui mandou são muito legais. Então eu juntei todos num vídeo só. A marca é a Catrice, com certeza vocês já devem ter ouvido falar. Ela é do mesmo grupo da Essence e ela tem o mesmo estilinho assim, é uma marca bonita, mais jovem, sabe? Então, enfim, eu achei muito legal os produtos. Só pra vocês terem noção, tem essa paletinha aqui, ó, de sombra. Gente, pra quem tem mais ou menos a minha idade, 30 anos, vai lembrar como eram as sombras do Boticário alguns anos atrás. E elas eram estupidamente boas. Elas eram ultra finas e macias. E a textura dessa paleta me lembrou muito. Eu digo isso porque minha mãe trabalhou muitos anos no Boticário e ela trazia muita maquiagem, né? Então eu lembro como que era, as maquiagens eram tão cheirosas assim. Nostalgia, amo, bote. E é isso, olhem as embalagens desses blushes, ó. Vai ter blush. Eles mandaram também alguns batons que eu fiz um testezinho, falei, gente, pelo amor de Deus. É um batom em lápis. Mas, gente, eles são muito macios. Aqui a gente consegue ver as cores, ó. Enfim, tem muita coisa legal nesse vídeo. Se você não é inscrita, se inscreve aqui, gente. A gente tem um milhão pra bater até dezembro. Ajuda, gente, a crescer. Obrigada. Bom, antes da gente começar a aplicar, eu vou tampar as olheiras. Eu tô gostando bastante de usar, como corretivo agora, a base da Bruna Tavares, mais do que o próprio corretivo dela. Gente, deixa eu falar um negócio. Eu gosto muito do corretivo da Bruna Tavares, só que eu não consigo usar muito ele no dia a dia. Porque eu tenho a sensação que o corretivo dela, ele acaba um pouco craquelado no final do dia. Apesar dele ter uma cobertura e uma textura muito gostosa, eu ainda não, tipo, me apaixonei, sabe? Pelo corretivo. Então, se for pra usar o corretivo ou a base, a base funciona muito melhor pra mim. Eu uso a cor L30. Olha isso, gente. Eu passei só na olheira e fui trazendo o restinho do produto pro resto do rosto. E aí eu trouxe só até aqui, sabe? Que aí ele vai ficando mais difuso e vai ficando natural. Eu amo essa base. Bora lá, meu povo. Vou começar usando este blush aqui, Chic Fleet. É um blush em bastão. Ó, a embalagem aqui é bonitinha. Aí depois a gente aplica aquele blush em pó pra selar. Não tem cheiro de nada. Trazer vocês um pouquinho mais pra cá. E aí, ó, eu vou colocar ele bem aqui nessa região. Ó, ele é mais durinho. Meu Deus, que cor chamativa. Não estava esperando isso. Vou tentar espalhar com um pincelzinho dual fiber pra ficar mais natural. Olha, ele é cremoso, gente, mas ele é tipo assim, um cremoso super esfumável. Não é aquele cremoso derretido. É como se ele fosse velvet, sabe? E tá mais pra uma textura aveludada do que um cremoso oleoso. Olha, que bonito como espalha o falso. Amei. E agora eu quero outras cores. Porque esse tom aqui eu não costumo usar muito, sabe? Eu gosto de uma coisa mais séria, mais sóbria. Esse aqui já tá muito aceso pra mim. Mas olha que lindo. Vou testar usando de outra forma. A gente passa no pincel. Que aí também fica mais fácil, né? De você não tirar a base ou qualquer outra coisa que você tem por baixo. Também funciona muito. Fica até mais fácil de você controlar um pouco a intensidade do produto. Nossa, gente, que lindo. Sério. Se eu passar mais blush aqui, gente, eu vou ficar o palhacitos. Porque eu já tô achando bem pigmentada. Bem strawberry, né, gatas? Bem strawberry makeup. Vamos aproveitar agora pra selar essa pele. E aí quem sabe a gente passa o outro blush. Primeiro eu vou selar a área dos olhos. Eu tô usando pó da Lu Ferraz. Bem pouquinho. E com o mesmo pincel, vou passar no resto do rosto. Só pra não ficar tão brilhoso. Eu gosto de visto, mas não gosto de uma sensação de pele oleosa, brilhosa demais. Gente, esse blush é mega pigmentado. Olha isso aqui. Arrasou. Teria passado menos, teria passado menos. Olha isso. Vamos aproveitar então. Vou ficar a Peppa Pig, mas estamos aqui pra testar. O Air Blush Glow. Eles me mandaram o Air Blush Matte, que é esse aqui, ó. E o Glow, tá vendo? Linda a embalagem, né? E aí, gente, o Glow, ele tá bem aqui, ó. Nessa faixa do meio. Esse daqui são mattes e essas faixinhas aqui são blushes mais brilhosos. É um blush mais brilhoso, na real. Ai, que embalagem linda, gente. Olha isso. Ó, parece, mas não é o mesmo pincel, tá? É que eu sou um pouco viciada no A29. Aí vamos selar esse blush aqui, ó. Eu acho que não vai dar tanto glow, porque tem muito pouquinho glow aqui. Deixa eu ver de perto. Não, até que deu, ó. Ah, dá. É um glow fininho, fininho. É até uma ideia pra você o blush durar mais. Você passa um cremoso e na hora de selar, você sela com um blush em pó. Cuidado, tá? Cuidado. Se você não gosta de chinelada, você pode ficar chinelenta. E aí, se quiser tirar um pouco esse excesso, é só vir com um pó translúcido. E isso dá uma esfumadinha nas bordinhas. Aí você deixa ele mais difuso. Gente, amei. Bonitíssima. O glow, ele ficou mais sutil, porque eu apliquei pouco produto, justamente porque eu já tinha aqui um blush embaixo, né? Gente, agora a paleta. É, eu vejo que vocês voltaram a reclamar que eu só faço sombra marrom. Gente, eu realmente faço muita sombra marrom, porque eu amo marrom. Vou fazer o meu máximo pra quando a gente tiver paletas que não são só marrom, eu usar as outras cores, tá? Mas nesse caso, a gente não tem como fugir. É uma paleta inteira de tons nudes. Só que adivinhem só, eu não vou usar marrom. Gostaram, né? Fiz todo esse discurso e não vou usar marrom. Por quê? Porque eu não quero fazer uma sombra com esfumado, enfim, aquela mesma coisa que eu sempre faço. Eu quero trazer um iluminado, como se tivesse passado um iluminador no olho, pra manter essa maquiagem assim mais natural. Então, primeiro, deixa eu fazer um sorte pra vocês aqui dos quatro tons cintilantes da paleta. Eu amo esse sensorial de sombra, que é bem fininho, que nem eu falei pra vocês no começo. Olha isso, gente. Vocês não estão entendendo, ela é muito macia. Que coisa mais linda. Então, são quatro cintilantes e quatro tons matificados. Tomates, que seguem a mesma cor, tá vendo? Então, pra cada sombra mate, a gente tem a sua cintilante. Bem, bem pigmentada. Olha isso aqui. Eu vou usar o tom dourado. Se eu passar muito clarinho, vai ficar esbrançado o meu olho. Eu não quero. Eu não quero isto. Aqui na pálpebra móvel. Olha, gente, com o pincel. Que sombra bonita. Aí eu vou me empolgar, eu vou acabar passando o marrom cintilante no fundo aqui, no canto externo. Só pra dar um leve sombreado. Pra não ficar tudo uma coisa só. Mas assim, ó. Com a pontinha do pincel, sabe? Só uma coisinha bem... Bem de leve. Eu não quero marcar muito. Gente, lindíssima essa sombra. Finíssima. Maravilhosa. Chega a dar até gosto de ficar passando. Ela estaria muito mais intensa se eu estivesse usando ela com o dedo. Mas como eu quero essa difusão aqui no olho, sabe? Só um brilhinho mesmo. Então eu tô fazendo já com o pincel de esfumar. Eu vou me empolgar aqui, porque eu achei essa sombra muito linda, gente. E vou com o pincelzinho de sombra usar esse tom mais claro aqui. Vou misturar, na verdade, ele com o douradinho. E vou usar como iluminador. Aqui, ó. Nossa, que lindo. Olha isso. Bem fininho. Bom, gente, olha isso. Que legal. Eles me mandaram cinco cores de caneta delineadora. E eu achei as cores muito legais. Se você é novo ou novo por aqui, gente, saiba que por mais que a marca me mande os produtos, eu não passo pano pra nada. Assim, tô aproveitando que eu não tive que comprar. Mas eu vou falar a minha opinião independente se ela me mandou ou não. É uma marca que acho que eu nunca tinha testado. Ele já tinha me mandado alguma coisa antes, mas eu nunca testei. E eu tô achando tudo muito fofo. Olha esse tom aqui de azul, que lindo. Esse laranja mais queimado. Aí tem o marrom, o amarelo também, mais fechado. E esse verde. Sério, a escolha de cores foi assim. Maravilhosa. Vou fazer um sorte pra vocês. Mas antes, olhem a ponta, gente. Ela é uma ponta bem fininha. E é uma ponta de esponja. Aqui, gente. Olhem que lindos. Quais vocês gostaram mais? Eu não sei, eu tô na dúvida. Eu amei esse daqui. Amei o laranja. Amei todos. Esses tons, eles têm mistura de branco. Por isso que eles ficam assim, ó. Mas na ponta do pincel, você consegue ver um pouquinho do branco. Tá vendo? Por isso que eles ficam assim. O mais esbranquiçado. Eu vou passar a cor que eu compraria. Se eu tivesse na dúvida, sim. Cores que eu realmente usaria no meu dia a dia. Esses daqui, com exceção do azul. Todos menos azul. Eu usaria todos esses no meu dia a dia. Na verdade, esse aqui, ó. Mas eu vou com o verde. Acho que o verde tá mais usável agora. Vamos lá. Vai combinar meio com uma Mickey Mar. Sabe? Lembrando as cores do mar. Ai, verde com dourado também fica lindo, né? Nossa, gente. Muito fácil de usar. Dá pra ver que ele tem bastante branco no fundo. Gente, eu estou apaixonadíssima nesse tom. Olha esse verde, cara. Com certeza está na minha cartela. Não é verdade, meninas? Eu achei que ele combinou muito com a sombra dourada. Vocês conseguem ver como ela é fininha? Eu estou muito feliz. Um detalhe muito importante. Ele entrega bem a cor. É fácil de usar. E eu amei o pincel. Até pra quem tem bastante dificuldade, isso daqui é um pincel que vai ser muito bom pra você fazer seu puxadinho. Porque ele tem a ponta bem fininha, gente. Muito, muito bom assim. Catrice. Amei vocês. Amei vocês. Agora, eu quero que vocês olhem os batons. Vou tirar aqui meu gloss. Vou fazer primeiro um swatch. E aí, vocês vão ficar chocadas com a pigmentação disso. Temos aqui um tom de nude amarronzado. Olha aqui, gente. Gente, ele derrete na mão. Olha isso. Vocês não estão sentindo o que eu estou sentindo. Vou passar todos aqui, ó. Tem um nude mais frio, rosado. Gente, eu não sou a pessoa do nude frio. Olha esse vermelho. Meu Deus, que cor pigmentada. Tem esse aqui, que é mais um uva, ó. Olha isso. Meu Deus do céu. Será que ficaria bom comigo? Não, acho que ia misturar muitas coisas. Tem mais uma cor. Que é um tom rosado também. Gente, eu acho que o que mais vai combinar com essa maquiagem, até pra gente não destoar muito, deixar o foco mais na cor dos olhos, é esse aqui. Esse aqui também ficaria legal, só que ele é muito frio pra mim. Eu não fico bem de tons frios, então eu vou com esse aqui. O nome dele é o Intense Matte Lip Pen. É um lápis intenso de batom matte. A cor, deixa eu ver... Mocha Be Happy. Aqui, vocês conseguem ver. Mocha Be Happy. Gente, faça. Você vem aqui, contorna a boca. Ai, que tudo. Sério. Muito prático. É um lápis de um go pra boca. Contorna. Uhum. Dá até pra usar como contorno, né? Se você quiser. E aí, passa. Nossa, que cor linda! Ainda assim, ele é frio. Eu me sinto horrorosa de batom frio, gente. Faça batons quentes. Mas ele é lindo, né? Olha isso. Uhum, uhum, uhum. Gente, de verdade, não existe nada dessa marca que eu tenha testado aqui e não gostado. Pelo contrário, eu achei tudo muito bom. Tudo muito legal. Eu vou deixar pra vocês os links do que eu encontrar aqui na descrição das coisas que eu mostrei. E assim, Catrice tem o grande selo Gabrielinha de aprovação. Eu achei, gente, bem assim, resumido. Os produtos muito fáceis de usar. Então, se você tem dificuldade de passar batom, isso aqui, gente, ele é dois em um. Ele é um contorno e ele é um batom. Muito fácil. Então, você não vai borrar. Porque é um lápis, sabe? Muito pigmentado, desliza bem e ele é mate. Apesar de que ele ainda tá brilhoso na minha boca, né? Mas enfim. Delineadores, cores maravilhosas, super fáceis de usar. Gostei dos blushes, achei muito legal. E esse aqui também, muito pigmentado. Assim, absolutamente nada do que eu testei. Eu vou reprovar aqui pra vocês. Eu gostei muito. Comenta aí o que vocês acharam. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!